O baile em que se segue vem do Porto Judeu, nós temos como assunto Academia de Políticos, autor do assunto Roberto Borges, a dança composta por 19 elementos, música Francisco Rocha, letra José João Silva. Um forte abraço para eles. Abraço não, uma salva de palmas. Não, 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 não. Dá ausência se eu o seu emprego é aqui. Ente-se faz favor, posso fazer por si. Eu acabei com as vacas e com os serrados e quero arranjar outra coisa para trabalhar. E isso assim esqueceu que se fez dados, envolvam-me quando acabar. Com tudo? Nome completo pela ponta a outro? Ponto a outro. Boa tarde. É aqui que se deu o nome para trabalhar, é que eu já entrei mais de 10 guajarrados. Um nome aqui não se pode dar, tem que se dar os doantes. É. Fala aqui o que é que ele seguiu, ele é que mandará isto. Fala com ele. Ó Ivariste, como é, cabe com ele? Mano mas bom, e o segão já está a bezoar. Vá, tome lá a sensação e devolvam-me quando acabar. Sim, céu. É bom se cair aqui? Podes, mas não vale o que vier. Mas não quero te criar por tuis. Ó Ivariste, não eras tu que estavas ali caído numa valeta e os coelhos já alombeitam o fessuio? Exato, estava aberto, despoito, mas está normal, é mesmo assim. Ó Ivariste, andas chego dessa maneira? Depende da maneira, umas fica a coisa assim meio preta, outras logo para a valeta. Ó Ivariste, então tu não fazes nada, eu sou boi. Ora que fazer nada dá que fazer. O meu cantinho era vacas, mas a coisa não estava a dar. As minhas filhaças estavam meias fracas, olha. Pus, tudo anda. Os bolas já trabalham aqui para a gente. Vais bem na falha. Repita, cozenha, calha. Já acabaste tudo a esqueceu. Está feito. Ó senhor, a gente tem emprego ou não? A gente quer uma coisa de jeito. A esqueção está concluída. Como os trabalhos estão procurados, apresentes aqui a outra saída. Já não há trabalho? Temos vários cursos de formação. Cursos? Doveiro e engraxador. Podem prejuízo a inscrição, uma para si e a outra para o senhor. Uma vez que estão aqui inscritos para trabalhar, são obrigados a 7 anos. Estudou? Ó Nossa Senhora, isso é coisa para muita demora. Depende da capacidade de pações. Mas para aquilo que eu sei, o doveiro de dois anos e um mês, o do engraxador de um ano e meio e depois... Ó, mas a gente não fez nenhuma promessa, não. Temos paciência para estudar. Tem que ser eu, mas que acabo de prensa. Este ano foi das minhas maiores alegrias. A minha resposta não. Tem de haver outra saída. Outro político é só três dias. Saem com um corno da mão. Três dias? Ficam políticos para hoje na vida. Ah, mas isso não é mafineu. Está recedido. Vamos ser políticos da parte da glória. Mas eu vou ser um político embriagado. Nunca vi isso antes. Ah, mas não fico despreocupado. Vai chamar-se eu, numa oito de tantos. Amanhã comecem a formação. Tomem esta papelada. Tenho toda a informação. Sim, senhor. Não podem vestir roupa vulgar. Este uniforme vão ter de zoar. Ei, cara. O homem até fica pasmado. Tal e qual. Vamos ser políticos da verdade. Tu podes me dar a boleia para essa academia? É que eu nunca acordamos dos meio-dia. Qual é a valeta que vais fequear? Eu depois passo lá para ti buscar. Saúde todos com alegria. Aqui fazemos políticos de raiz com ou sem vocação. Sou o reitor desta academia onde os políticos do nosso país aprendem a ser o que são. Também música vão aprender. Também música vão aprender. Saem de lá grandes compositores. Pois se há coisa que um político deve saber é dar música aos eleitores. Vou começar esta aula de música, uma das artes mais antigas, porque o objetivo da política é o de levar o povo nas suas cantigas. Vamos lá. Toca a formar. Forma para a direita. Forma para a direita. Forma para a direita. Forma para o lado. Para o lado. Para lá. O espírito é o leitezinho entrado! Mas deste lado, isto é aí? Olha os nossos palões! Ah, desculpa. Desculpa, sou quadro. Veja a mão, sou quadro. Veja a mão, sou quadro. Veja a mão, sou padre. Não é aqui... Reitor, se faz favor. Reitor. Reitor. Não sei quem é, não sei quem é, não sei quem é, não sei quem é, não sei quem é. Essa roupa não é privada, onde está o uniforme da academia? A minha ficava apetada. E a minha não me servia. Vão ter de comprar ou mandar fazer por medida. O senhor já não tem dinheiro para gastar. E o pouco que eu tenho é para a bebida. Vou deixar passar agora, mas da próxima vez não podem falhar. A gente vai-se desenrascar, a gente vai tratar disso aí de molho. Para saudar vossa chegada, vamos fazer uma praxe. Uma praxe? Para não sei o quê. É para ir para o meu ar, irmão. Vão ter de compor uma música original para toda a turma tocar. Música, mas não percebe nada. Tem senso, é, mas é mal. Não interessa, vão ter de inventar. Inventar, mas o coi... Ah, mas não sei, não sei mesmo nada. Não ouço comigo, não ouço comigo. Espera aí, estou a ter uma ideia. Chega aqui. Olha agora o que vocês vão fazer. Aplausos. 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 Mas o que é esta palhaçada? Não houve nada! Mas isto é mesmo assim? Esta música não tem fim? O quê? Não estavas a ouvir nada? Não! Nem eu! Isto é que foi uma música bem inventada! Ah, não acho que as pessoas adoraram! Sabemos a eles quem não sabia nada! E eles? Nada de coaram! Um cumprimento a todos vós! É o nosso dever apresentar! É um prazer para todos nós! Estar aqui e poder partilhar! E é neste lindo momento em que os sonhos são para sonhar! Todos sentimos bem cá dentro que o carnaval é pra gritar! O carnaval não leva a mal! Podemos pensar e até dizer tudo! Que vai na alma! Na nossa alma! A brilhantar com vós que esta cultura Que é nossa e não é nossa! E vivo em tu! Há uma ilha de fantasia! Há uma ilha de fantasia! Que faz pedidos no Natal! Em um brulho que a voz de alegria Já é pensar no carnaval! Reza na Páscoa e espera! Suas festas de verão! E quando passa a primavera Festeja o seu São João! O carnaval não leva a mal! Podemos pensar e até dizer tudo! Que vai na alma! Na nossa alma! A brilhantar com vós que esta cultura Que é nossa e não bem vossa! E vivo em tu! São muitos, muitos anos passados Nesta popular tradição Lembrar nossos antepassados Dos tempos que já lá vão É com orgulho que vemos Jovens a continuar E levando tudo o que temos Nesta cultura secular! O carnaval não leva a mal! O carnaval não leva a mal! O Deus tem sabe até dizer tudo! O que vai na alma! O que vai na alma! A brilhantar com vós que esta cultura Que é nossa e não bem vossa! E vivo em tu! A CIDADE NO BRASIL O assunto que trazemos a todos vai lembrar Com os políticos que temos aprendem a nos enganar São aulas e lições onde aprendem com desprezo A roubar nossos tostões e o povo cada vez mais fresco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se abre de nada Para cada dia de político Está grande aqui a resposta! Eu já estou a achar de moro, não? Parece alma viva! Qual é a disciplina que temos agora? Temos a mentira descritiva! Ora viva, muito prazer! Mas o que isto que eu estou a ver? Essa roupa não é permitida! Ah senhor, iguais àquelas que eu estou de gareão Estas também foram feitas por mentiras Com a nossa própria mão Eu usava a agulha e a luz de bal E saíram estes fatos maravilhosos Bom, vão ser políticos de Portugal Estão aqui para aprenderem a ser mentirosos Vamos ler o Sagrado Manual da Capadura Estes são os princípios do político Acompanhem-me na leitura Para o político O povo tem a cabeça ouca Por isso o político Mente com quantos dentes tem na boca O político É um anel na sua arte mítica É um camaleão para os bens Muda de cor política Sempre que lhe convém O político compromete tudo Aquilo que não pode O político Não fuma, não bebe, não Acorde quem precisa de ajuda O político Mente como ninguém Seja mãe, pai ou irmão Mente de forma crítica E se perguntam ao político És filho da mãe? Ele diz não Sou filho da política O político O político Só... O político Só... Mente... Mente Mente Constantemente Mente Completamente Completamente Habitualmente Sinceramente Indecentemente Mente O político mente Eternamente Bom, os princípios estão dados Sim senhor Agora vamos ver como se portam quando estão apetados Olha para cá estou apetado para ir à casa de banho Eu... Nunca vi nenhum político a pedir licença para ir à casa de banho E eu sou um jornalista que vos vou entrevistar e com mentiras respondem-me vocês Há mentiras de verdade? Quer dizer, a gente vai dizer mentiras mas se fosse de verdade Mas mentiras... É uma verdade... É mentiras de verdade? É mentiras de verdade? Pronto Então é mentiras, não é? Era isso que eu queria saber Pronto Vamos começar? Sim senhor É verdade que há uma crise em Portugal e o país que no fundo... Somos o país... Está tudo menos mal Somos o país mais rico do mundo E o senhor ministro, eles deviam um milhão para a sua empresa? Eu não A casa tinha um milhão em cima da mesa O senhor tem os pés no chão? Os meus não Os sapatos é que estão E o senhor presta atenção Diga a maior mentira que lhe vier à cabeça O Benfica vai ser campeão! Não é? Não sei... Eu cá não... Não é mentira nada Muito bem Já sabem mentir como ninguém Digo valores Passaram essa disciplina Muitos parabéns aos senhores! Ei espetaclora! Passámos essa disciplina O que é uma disciplina? Eu acho que é aquilo que eu me deu O quê? Ele deu-te uma pancada desse lado e deitou-te desse lado Ah então eu estou disciplinado Apelos é capaz Já cá não é? Não percebo nada disso Não sei se o que é E isto é que é saber? Que disciplina temos a seguir? Olha deixa cá ver Temos matemática de sumi Bom dia a toda a gente Puxa! Toma-lhe a ver Ora bem Dois mais dois Quanto é que dá para vocês? Dá quatro Não é preciso ser muito inteligente Errado! Dá três Dá três O político é tão esperto Que as contas nunca batem certo A conta é sempre de sumir Sim senhor O político é o ladrão modelo Seja contas de sumar Se o trair ou dividir O número Vai sempre para os beiras dele E também quando vou ao modelo Qualquer causa Vai sempre para mim aos beiras Bom Vamos agora aprender Como se faz um orçamento de Estado Ah sim senhor E como já deu para perceber Não pode dar certo Mas sim errado Errado Vão ter vinte milhões para gastar Na agricultura Nas finanças Na saúde E na educação E agora vou-lhes perguntar Como fazem essa divisão? Eu e as contas dividi E nunca fomos juntos É fácil É cinco milhões para cada setor Eu posso estar a beber Mas vou ainda ser dividido Tenho a certeza que dá esse valor? Acho que sim Faz com a outra mão A ver se dá igual Pois está Bom, então vamos prosseguir Agora um de vocês Tem que anunciar o orçamento Ao povo português Ah, mas paraquê é que tem que sair? A mulher Ora veja Português Já fizemos o orçamento de Estado As contas foram uma brincadeira Nem gava a ser rouboado Vinte milhões dá quanto queira Mas eu estou aqui a pensar É assim, por exemplo Se a gente está a governar Portugal A gente não pode ir para a Assembleia de Tratou E se ia parecer mal Olha que era para mim Um Mercedes com conto Vamos então acrescentar um milhão Isso é preciso E nem trato o tem Por isso manda vir mais um Mercedes para cá Muito bem Mais um milhão vou acrescentar E... Fates A gente acaba apresado E na cartes barantes Mais dois milhões acrescenta Enquanto vai Coisa na caneta Milhões para cima E... Cuecas para mim Que eu estou com precisão E já agora Mais 500 caixas de vinho Mais um milhão Mais um milhão Mais dois milhão Vai dar para isso talvez Dá Feito aqui as divisões Vão precisar mais seis milhões só para vocês Ah mas são os trocos Vão ter que apresentar um orçamento de estado novo Ah é? Os impostos vão ter que subir E o dinheiro tem que sair do bolso do povo Ou o país vai ter que mentir Ah mas outra vez eu Não foi Ora veja Portugueses de... Portugal? O orçamento não estava certo a fenel A culpa na família Alguém fez a conta errada E o dinheiro que a gente tinha Já não dá para nada Vamos pedir um sacrifício ao povo Vamos cortar metade dos vossos ordenados Que a gente tem que comprar um carro novo Não, não, não Há um carro em cima da mão Não, não, não Só um carro de mão Só um carro de mão Só um carro de mão Não é nada É para despesas De causas Que é preciso Despesas Do estado É assim O governo está a leis E o valor dos impostos vai ser aumentado Isto é muito bom Viva Portugal Vamos passar agora aqui um pequeno exemplo prático Um exemplo? Sim senhor, um teste Um teste, eu vou fazer um teste Temos ali um idosa com um bebê A assinar para o senhor Ramiro E ora como é, como é que o senhor vai agir? Olhe que é político e tem que se portar com tal Com certeza E lembre-se que isto é em campanha eleitoral Ah, em campanha eleitoral Sim senhor Ai, estou aqui com grande emoção Oh, que bebê tão querido Olhe, pegue neste vibrão com o emblema de uma partida Ai, tadinha, está a derramar para a junta de cabeça Rainha, e de que maneira? É melhor limpar um descarrofeço, senão depois estou de mangueira É coisa mais linda, é uma linda A senhora cá avó? Sou, o nome dela é uma falda e está cheia de cocô E é preciso mudar a fralda Eu estou aqui para isto ao povo, mas fraldas eu não mudo Oh, eu entendo-lhe um bebê novo com a fralda mudando e tudo Muito bem, é assim que se dá a voto ao povo português E não precisam aprender mais nada Vou dar vinte valores a cada um de vocês E essa disciplina está passada Ai, caramba, mais de uma passada Mais vinte valores Ai, aguentei, nada de vinte a eles É só vinte valores, vinte valores Ai, tal professora de boa, Ramiro Aquilo é que é uma mulher para um homem se agarrar Oh, homem, antes me vamo tu ir Está chego, o quê? Aquilo pareceu uma barraca de acampar Home, tu te amarras, pô Meus senhores, e não se esqueçam de que amanhã as provas finais E o senhor se aparecer assim de ressaca Pode pôr em causa o seu canudo A senhora sabe-te mais Eu e a senhora dentro dessa barraca Passávam-me tudo Oh, meu homem Eu espero que o próximo professor não esteja atrasado Agora temos português enrolado Eu acho que é Ora, bom dia, como estão? Já estive melhor Ora bem, o político passa muito tempo a falar Por isso vamos aquecer a língua antes de começar Estás já aguardando? Está-nos, deixa ver Sr. Ramiro, vamos aquecer a língua a falar A falar? Nunca ouvi falar nisso Atenção, repitam lá comigo Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Prestem atenção! Peta, pita, 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 vota, 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 vota... Política! Política! É parecido que... Era outra, outra è que assim é melhor a língua! Ora bem, o político tem que falar para a população, mas não pode esquecer um problema che росorana. Sim, senhor. O povo tem de ficar na confusão. Quanto bem lhes perceber, melhor. Com certeza. Vamos lá imaginar que é o Presidente de Portugal. Eu, Presidente! Isso, Presidente! E aqueles portugueses o senhor vai brindar com esta mensagem de Natal. Faça, por favor. Como se fosse no dia de Natal a falar para a televisão? Exatamente. Não é preciso empurrar e sem chegar lá? Sim, senhor. Caros portugueses e portuguesas, o país está na falência, não temos pão nas nossas mesas, temos de ter paciência. Vamos de mal a pior, viva Portugal, que para o ano seja melhor, a todos um bom Natal. Era assim, senhor? Era assim, senhor. Esta que é a verdadeira realidade. Pois é? Mas não convém deixar perceber que o país está à míngua. O povo não deve saber apertar. Volte lá então a ler, mas desta vez enrola a língua. A falar com a língua enroada? Sim, senhor. Não é apenas ser esperto, mas não há a pessoa mais indiciada que é aqui o meu amigo Adalberto. Olha aqui, agradeço. É a tua... É eu. É, lê com a boca mesmo. É, mesmo com a boca. Lê com a falsa dia de Natal. De manhã. De manhã. Que a tua melhor voz. Que os portugueses e portugueses, que estão na Valência, que estão nas nossas exas, que estão toda a ciência. Vejo de mal a pior, que viva Portugal, que para o ano seja melhor a todos um bom Natal. Boa! É porque tu tens gente. Tu tens... Tu tens gente. Tu tens gente para isso. Viram? Não se percebeu nada e, no entanto, a verdade foi dita. Ai, tal palhaçada, isto sei político que é só fita. Palhaçada. Aí estou o termo certo. Dêem cá um aperto de mão. Parabéns, senhor Ramiro. Senhor Adalberto. Passaram desta disciplina com distinção. Ai, caramba. Mais uma disciplina que a gente passámos. Ele é que eu tenho de saber o que é uma disciplina. Oh, mas ser político é uma brincadeira. Eu não sabia que era dessa maneira. Ah, mas isto é... Isto é político que não é preciso saber nada. Ah, mas da maneira que o país está mal. Eu acho que até o Pupu chegava a comer ministro de Portugal. Academia de Políticos. Academia de Políticos. Academia de Políticos. Não se aprende nada. Academia de Políticos. Sejam bem-vindos à prova final. Todos sabemos como vai o Estado português. Vai de mal a pior. Serão eles a salvação de Portugal? Primeiro terão de provar a vocês que o partido deles é o melhor. Os candidatos vão dar entrada. Adalberto Chupeta e Ramiro Terraçada. Podem conferir. Com sorte. Com sorte, o chaleco percas. O debate está aberto. Será o primeiro a ser ouvido. Senhor Adalberto, qual o nome do seu partido? Estou aqui para defender a minha pátia querida. E isso deixa-me feliz. Há uma grande sorte. Sou capaz de dar a minha vida. E se for preciso para este país, eu bebo até à morte. O álcool deixa-me curtuído. Preserva a minha vida. Por isso o nome do meu partido chama-se Balta Beboída. 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 Eu, 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 eu. Eu nasci no meu rural. E o símbolo do meu partido tem a dizer um animal. Mas não um animal ruim. Eu gosto muito de vacas e gales tão bom. Os dois são importantes para mim. E eu estava ali sem saber bom. Fiquei um bocórdio dividido. Olha, escolhi os dois no funel. Por isso o nome do meu partido chama-se Vaca Gal. Vaca Gal, Vaca Gal, Vaca Gal, Vaca Gal, Vaca Gal, Vaca Gal, Vaca Gal. Calma, papo. Vamos lá. Sra. Adalberto, é o senhor o primeiro a responder. O que acha do déficit em Portugal e o que fará para o resolver? Há um déficit esparatado na quantidade de álcool no vinho. É que o inquérito me pode ficar embriagado e esforçou a mandar era assim. As garrafas traziam só o álcool até cá a cena, nem sequer era preciso de indina. E enquanto há a polícia mandar parar para medir a nossa embriaguez, temos tanto álcool para separar que a gente arrebenta com os balões todos se vês. Não é bem desse déficit que estamos a falar. Sr. Ramiro, a sua proposta pode apresentar, saiba a que déficit é que me refiro. Ah, é os braços que faz isto? A falta de dinheiro? Ah, assim se vale. O problema está no que se fala. Todos dois no Parlamento, ninguém se cala. É déficit para trás, déficit para a frente. Só sou a mandar. Se o povo tem a mim, eu acabo com esse déficit. É Zespu! E chegava assim, blitz e assim. Não há déficit nenhum. Acabou! Não se fala mais nisso! Ninguém quer saber dessa merda para nada! Bola! 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 E o que acha da taxa de juros? O quê? O que acha da taxa de juros? É na jornada! E prometo trabalhar nouto e dia em duas, às seis, vou para a toroada. Sim, então? Sr. Eduardo Alberto, é a sua vez de responder. A taxa de juros está muito alta. É isso, não tenho nada para dizer. É um vaca, Galski! E agora vocês vão ter de discursar para o povo português e convencê-los a votar em vocês. Discursar? Discursar mesmo. Então o que é que eu vou dizer? Não, não, não. Não ouve-se. Não, não, não. Só falar. Só falar? Então assim é isso que é que eu vou dizer. O que é que eu vou dizer? Queres vacagalistas? Eu vou tornar esse país mais forte. O povo tem força suficiente. Tem força é uma sorte. Por isso, forcei-me a gente. É assim que eu vou fazer. É assim que eu vou vencer. Vaqueigal! 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 Cares bebtes e bebas! Vocês são os pinhadores sal da nossa grande nação, o povo de Portugal que nunca diz que não. Os portugueses são como o vinho. E como os portugueses não há ninguém, se vocês votarem a mim, eu prometo que votem vocês também. Vão tranquilo! Vão tranquilo! Vão tranquilo! Vão tranquilo! Vão tranquilo! O desemprego! O desemprego é uma desgraça. Mais que muito, todos vão trabalhar. As enxadas vão ser de graça à terra quanta queira para cavar. hiddenência é, possam serem por istiyorum. Ah... ah! Ah... É para o momento um um hospital não? Vem lá! Alfão com vencedo Lina já temos o novo. Pescedo Lina já tem-lhe novo. E é para o momento mas não vem! Vão cag Hoff o novo hospital van cag seeing O novo hospital vai cagar, o novo hospital vai cagar, o novo hospital. E eu prometo, e eu prometo o que os outros costumam prometer. Empreenda dolorismo, sustenta libidade, inovação e outras palavras parecidas com o voe. Sejam lá o que essas palavras queiram dizer, andoço as palavras a vocês e depois cada um faça o que quiser. Paca-gal, 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 Paca-gal. As confusões com as rotundas eu prometo resolver. Isso não é pelo lado esquerdo ou direito que estão acudindo no estento. Vai-se começar a fazer como muitos têm feito. A passa-se por cima sempre para diante. Paca-gal, 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 Paca-gal. Não, 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 não. Já ouvi fazer assim muita gente. Essa solução não é foquias. É que os corres passam para a frente e as rodas ficam atrás. A solução que eu arranjei é para passar da rotunda para lá. Hoje de caminho eu nasci com ou sem rodas e trem sem passar. Paca-gal, Paca-gal, Paca-gal. Paca-gal, 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 P Nos nossos lavradores, eu acredito, e quando quiserem chuva, é só o pedido. Fazem o pedido prescrito e peçam-se um pão de patenura abrindo. Mas tudo tem um sonho e um nome, e só em papeladas vai ser um inferno, na boa maneira portuguesa. Por isso é melhor fazerem o pedido no verão, e lá para o inverno, é garanto que chove-se-teza. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Eu prometo em nevares de nossas touradas! Isso é uma ideia muito boa! Oh! É que os meus bebês vão descarem de andar atascados, por isso vai ter uma taja de pessoa! Não, 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 não! Eu acho isto de matos! Eu acho isto de matos! O assunto acabou, o nosso assunto está encerrado, e para aquele que não gostou, em vez de se o Padre Moí tivesse acordado! Aplausos 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 É que as pessoas vão até dar os touros e ao invés de ser o touro a pegar nas pessoas, as pessoas é que vão pegar no touro. Não, 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 não. Eu prometo o touro por pessoa. Vai, vai, vai. Corre só um de cada vez. Como não podem correr todos assim à toa, a touro é devadroa o mojo. Vai, vai. Eu não gosto de ideia para ser franco. Onde é que os outros touros vão ficar? Ficam sentados no palão que é como um esbaco. E é por muito, é por muito, com uma certeza e tenho. Aquela tia está-se quase a mexer. Ela só não vai à casa de banco, está-se a coçular, ouvi-me falar. Ela posta-se a mãos um oi ou um oi, ela meja-se mesmo ali. Ai. Ui. Agora sim, está mais quentinho. E para muito povo deste salão, podem ir lá fora ao boar, é só pedir. Tem lá cerveja e bufiana já à descrição. Vamos todos a fardar. Cada um paga para si. Nunca vi ninguém assim antes. Já temos os resultados para os senhores. Foram ambos brilhantes, por isso são ambos vencedores. Terminaram os vossos estudos em três dias. Nada mal. Tomem lá os vossos canudos. Parabéns. São políticos de Portugal. Canudos de PVC? Sim. Ah, não. Eu não quero isto para a minha vida. Eu desisto. Político. Nunca vou ser. Ai. Eu também estou a sair. Ainda por cima eu tenho que deixar de ver. Não. Eu não quero... Eu não quero ser um baldas. Andar nesse contrabando. As pessoas iam maltratar. É que os políticos são com as fraldas. Mas tem que se mudar de vez em quando, senão começa a enjoar. Eu vou, é. Eu vou e voltou para as minhas vacas e o rosto deixa relou-a. É isso. Vamos embora aí por umas tascas. Vamos se embudar. A gente traz um casal. Um casal? Deves estar a fazer confusão. Homem, tem a cadela normal e tu apanhas o cão. Olha, é isso mesmo que vamos fazer. Sabes uma coisa? Eu voto no teu partido. Bota a buida. E eu voto, então eu. Vá cagão! Bota a buida! Vá cagão! Bota a buida! Bota a buida! Academia do político. Academia do político. É só. Com essa piada. Academia do político. Academia do político. Academia do político. E o corso acabou. Desistiram da política. E nenhum deles se sujeitou aos assumios e à crítica. Mais Ramiro e Adalberto. Podiam ter seguido esta carreira. Pois não, é preciso ser muito esperto. Para governar o país desta maneira. Academia do político. 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 Obrigado pela vossa cortesia, nunca nos vamos esquecer desta freguesia. Este nosso banhinho vai continuar, vai ter de ir embora para outros salões. A vida é assim, tudo o que nasce tem um fim, mas vocês vão ficar nos nossos corações. Até um dia desses, se Deus quiser, tudo de bom para qualquer amigo meu. Nossa amizade ficará, será um prazer voltar cá, para poder trazer a vocês um abraço do povo judeu. Queremos deixar uma mensagem cheia de esperança, que neste mundo todo sempre se alcança. Temos que ir à luta pela razão, não ficar de braços cruzados a olhar o chão. Somos dos vilões ladrões que não são amáveis, como vampiros deles são insaciáveis. Portugueses, cuidado, abrem bem os olhos. Cobertantes como estes andem bem aos molhos. Até um dia desses, se Deus quiser, tudo de bom para qualquer amigo meu. Nossa amizade ficará, será um prazer voltar cá, para poder trazer a vocês um abraço do povo judeu. Música Desculpai esta nossa louca e pequena brincadeira, fazer a sério brincando só na ira terceira. Música 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 Música